Ele foi campeão da Libertadores na América, além de ter sido eleito o melhor jogador da competição. Foi campeão colombiano, pentacampeão venezuelano e campeão brasileiro. Apesar de sempre ter ido bem, o jogador saiu do Palmeiras irritado por ter sido barrado do time, que de acordo com ele, os caras não deixaram ele trabalhar e fazer o jogo dele. Mas afinal, que fim levou guerra? Se aposentou? Ainda joga? Fica tranquilo que eu vou te contar. Mas antes, é claro, eu quero te pedir aquela gentileza. Se você não tá inscrito no canal, se inscreve agora pra apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Lembrando, galera, que pra esse formato de vídeo aqui continuar, preciso que você arrebente o botão do like aí pro YouTube entregar esse vídeo pra mais pessoas, beleza? Pô, e você sabia que dá pra você transformar todo o conhecimento que você tem de futebol em dinheiro no seu bolso? É verdade, pô. Se você manjar muito de bola, sempre sabe quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai fazer gol, quem é que vai ser campeão? Cara, transforma esse conhecimento em dinheiro no seu bolso. Se cadastra agora lá na 1xbet, porque assim você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, beleza? Então corre lá agora, o link tá na descrição aí no primeiro comentário. E ó, a 1xbet tem as melhores odds do mercado, hein? Então não adianta ir pra outro lugar. Se quer ganhar, é na 1xbet, beleza? Alejandro Abraham Guerra Morales, mais conhecido apenas como Guerra, nasceu em Caracas, na Venezuela, em julho de 1985. Nascido em Caracas, o Guerra começou sua carreira no Caracas Futebol Clube, em 2003, onde jogou 4 partidas durante o Campeonato Nacional. E em 2004, o Guerra foi emprestado então pro Juventude Antoniana, um clube da segunda divisão do Campeonato Argentino. Ele não fez nenhum jogo pelo clube. No ano seguinte ainda, o Guerra começou a jogar como titular do Caracas. No dia 1º de julho de 2010, o Guerra deixou a equipe, alegando divergências econômicas com a direção do clube. Em julho de 2010, o Guerra assinou um contrato de um ano com o Deportivo Anzo Ateg. O Guerra marcou seu primeiro hat-trick no dia 3 de abril de 2011, em uma vitória por 4x2 contra o Estudiantes de Mérida. E cara, no mesmo mês, ele já marcou um segundo hat-trick, dessa vez numa goleada histórica, que seu time marcou 10 gols, 10 gols, contra outro time venezuelano. Ele marcou 16 gols naquela temporada, marcando também em um jogo da Copa Sul-Americana de 2011. E por isso, em julho de 2011, o Guerra se transferiu então pro Mineiros de Higuaiana. Ele foi considerado titular enquanto esteve na equipe, terminando a temporada de 2013 e 2014. Em segundo lugar, foi um jogador-chave durante toda a Copa Sul-Americana de 2012, marcando 3 gols em apenas 4 jogos, ajudando seu time a ser a primeira equipe venezuelana a ganhar um jogo fora de casa nessa competição. E não seria só esse recorde que ele ia marcar como venezuelano. Em julho de 2014, ele então foi emprestado pro gigante colombiano, o Atlético Nacional. Primeiro foi por empréstimo e depois a equipe resolveu fazer o investimento e contratar o jogador em definitivo. O Guerra foi um dos principais jogadores na campanha vencedora da Libertadores de 2016. Jogou 13 jogos, marcou 3 gols, sendo 2 deles em uma vitória em casa contra o Huracan no dia 3 de maio de 2016, garantindo a classificação do Atlético para as quartas de finais da Libertadores. Lembra que eu te falei que o Guerra bateria muitos recordes ali por ser venezuelano? Ele foi o primeiro venezuelano a vencer a Libertadores da América, sabia disso? No fim da Libertadores, o Guerra ganhou o prêmio de melhor jogador do torneio dado pela Comebol. E em dezembro de 2016, foi contratado então pelo Palmeiras, sendo uma aposta da Crefisa, patrocinadora do Verdão, que pagou mais de 11 milhões de reais pra trazer o craque da Libertadores pro Palmeiras. Ele chegou com muita moral no Verdão, teve o início de destaque, mas depois foi perdendo espaço. Ainda assim, ele fez parte do grupo que em 2018 foi campeão brasileiro. Alejandro Guerra concedeu uma entrevista ao portal Nosso Palestra, na qual compartilhou detalhes da sua passagem ali pelo Clube Paulista. O jogador expôs alguns bastidores da sua chegada ao Verdão, relatando o seguinte. No começo eu tinha sequência, tava jogando e era determinante no jogo. Depois foram ocorrendo coisas que eu lamentavelmente não entendia, porque eu sou uma pessoa muito tranquila e não gosto de criar confusão. Se eu não for jogar, respeito a decisão e continuo torcendo pelos meus companheiros. Mas deixei as coisas seguirem e a gente foi perdendo espaço. Apesar desse começo de declaração tranquila, o Guerra foi se soltando e acabou falando ali que o técnico que deu mais espaço e confiança pra ele foi o Cuca enquanto esteve à frente do Verdão. O Cuca sempre expressou interesse em contar com o meu trabalho. Eu fico chateado porque ocorreram situações fora do treino e do campo que impediram que eu me desenvolvesse como gostaria. Trabalhei com Roger, Felipão, Valentim e Cuca, que pra mim foi o técnico que sempre confiou no meu trabalho. Mas aí você sabe, né? Ele queria jogar, não tinha tanto espaço, acabou pedindo pro Anderson Barros pra sair e aí ele acabou dando uma chutadinha no balde. Eu disse a ele, Barros, vamos rescindir. Eu não tô bem, eu quero sair. E ele me explicou que não podia, porque a Crefisa nos comprou. Se eu rescindisse o contrato, teriam que pagar a Crefisa imediatamente. Então eu esperei o fim do meu contrato e saí. Não quis falar com ninguém. O Palmeiras não tem culpa. São pessoas que lá estavam e que não me permitiram trabalhar e mostrar meu jogo. Bom, por não conseguir espaço pra jogar, ele foi emprestado ao Bahia. Prorrogou seu vínculo ali com o Verdão. Mas ainda assim, ele criticou muito o que aconteceu depois disso. Antes da sua saída do Verdão, ele disse algumas coisas. Por exemplo, durante uma entrevista ao podcast Eldrink Team, o meia venezuelano, disse o seguinte sobre o Palmeiras e a sua passagem. Ele tava bem irritado e afirmou que não se sentiu valorizado e nem respeitado pelo clube. O Guerra disse que depois de se recuperar das lesões, ele não teve mais oportunidade na equipe. E sentiu que ele não foi valorizado pelo Palmeiras e afirmou com toda responsabilidade. Eu disse a eles, vocês aqui não me valorizam. Depois dessas declarações do mesmo podcast, o Guerra ainda pediu pra mudar de assunto, porque aquele clima era muito pesado e esses temas eram polêmicos. Ele afirmou que não se sentia valorizado nem respeitado pelo Palmeiras, alegando que quando voltava de lesão, não o escalavam. Quando voltou do empréstimo ao Bahia, ele inclusive lembrou que começou a treinar separado em horários diferentes da equipe, o que ele considerou uma falta de respeito, que ele nunca mereceu esse tratamento. Apesar de ser muito grato à instituição Palmeiras, o Guerra disse que não foi feliz no Verdão, visto toda a expectativa que se colocou com a chegada dele no time. Durante a passagem dele pelo Verdão, ele fez 62 jogos e marcou 8 gols. Depois do término do vínculo com o Palmeiras, o Guerra assinou com o Delphines, Del West e da República Dominicana, em março de 2021. Entretanto, ele fez apenas duas partidas oficiais pelo clube, antes de se despedir novamente em julho. Sem conseguir encontrar uma outra equipe, o jogador anunciou a sua aposentadoria em setembro de 2021. Mas eu queria saber de você, você sabia que o Guerra saiu tão chateado assim do Palmeiras? O craque da Libertadores merecia ter tido mais oportunidades? Olha, e deixar o Palmeiras nunca é fácil, viu? Por exemplo, você se lembra do Wesley? Pois é, ele estava jogando muito bem no Palmeiras, e agora lá no Cruzeiro a torcedora está odiando ele. Se liga, a gente fez um vídeo para falar sobre isso aqui, beleza? Não esquece de dar o like antes de sair desse, e corre lá para você ver a situação do Wesley, cara. Quanto a mim, você sabe, né? Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.